Aportil se dá oximo queixa com a batipulante, será o aluga quarto para passageiro. Presidente Aportil Feliciano da Costa Correia afirma, Aportil se dá oximo informação queixa com a batipulante, será o aluga quarto para passageiro, o aluga quarto para passageiro, mas promete ser a atenção séria. Feliciano da declaração relacionada com a preocupação dos deputados de Sirene e do Parlamento Nacional, com a batipulante, será o aluga quarto e o aluga quarto para passageiro, o aluga quarto para passageiro, o aluga quarto para passageiro, Aportil Feliciano da Costa Correia afirma, O aluga quarto para passageiro, o aluga quarto para passageiro, O aluga freelance não possui MKR em que ativou a batipulante, a O alugaarded com a batipulante já cuatro, A gente vai falar que o tripulante Sireniano utiliza o descanso. de contra, depois a gente vai atualizar. Mas basicamente, a gente vai ter acesso à informação, quando a gente vai fazer isso.